Uma jovem de 19 anos foi detida pelo grupo de patrulhamento tático da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis na divisa do estado de Mato Grosso e Goiás com 4 kg de substância análoga à cocaína que estavam na sua bagagem de mão. Uma operação na divisa do estado de Mato Grosso com Goiás efetou a abordagem do ônibus da linha Cuiabá-Goiânia e daí na abordagem a uma menina que relatou que viria do Acre para Goiânia, ela precisou bastante nervosismo, perguntas simples, não soube responder e ao ser verificada a bagagem de mão em cima no compartimento de bagagens, foi verificado 4 kg de substância análoga à cocaína, certo? Lá na região de Alto Gaças. Ela informou quanto receberia para fazer o transporte? Segundo ela, ela receberia cerca de 4 mil reais para fazer essa entrega a uma pessoa na região de Goiânia, Goiás.